Já bloquei no pé da serra, foi esse o meu compromisso Dancei forró no sertão, me escondi de serviço Quem foi que nasceu na roça, que nunca passou por isso? Eu já caí no serviço, já tomei no meu caminho Muitas vezes me senti sem pai, sem mãe, sem padrinho Quanto mais eu via gente, mais me sentia sozinho Me vi tristonho em meu ninho, há muitos anos atrás Já briguei com meus irmãos, já dei adeus a meus pais E só to contando a história, porque Deus é bom demais O VIP é até demais, quer vir da gente escutar Cantei centenas de vezes, com vontade de chorar Feliz quem passa na vida, sem dessas coisas passar Eu já fui de me humilhar, por esmola de carinho Me escondi por trás de moita, joguei pedra em passarinho E quando eu não matava o pássaro, quebrava os ovos do ninho Alguém já me viu tupindo, também ganha e perdendo Mas minha vida privada, que poucos estavam vendo Eu passei por muitas coisas que só Deus ficou sabendo Aí tá bom, moleque Passei um tempo sofrendo durante a adolescência Hoje em dia estou cantando pra minha sobrevivência E tirando a venda dos olhos dos cegos de consciência Mesmo mostrando a aparência, nem sempre a gente tá bem É que por dentro da gente outro mundo também tem Do mesmo jeito do outro, com alto e baixo também Eu fui da roça também, tive pai por companhia Lavei o couro do bucho com água de melancia E que atire a primeira pedra, quem nunca fez isso um dia Mesmo passando a agonia, aprendi na existência Que os sofrimentos parecem com as mãos da providência Tirando as cartas da gente, pra gente ver a essência Eu quase sem paciência, tive aborrecimento Ouvi música de cancela, levei quebra de jumento Que quem se cria no sítio, se cria com sofrimento Mesmo vivendo o momento de tantos tempos bonitos Foram tantas noites turvas e tantos dias aflitos Que nem Deus teve coragem de mediar meus conflitos Fui em cantos esquisitos Fui em cantos esquisitos, acompanhando os meus pais Já tenho um carro que ando e canto por muitos reais E pra quem se criou na roça, eu já fui longe demais Já vivi tempo sem pai, já colhi espinho e flor Uma coisa eu estou certo aqui e no outro setor Eu sei o dia onde venho e como serei promissor Já tentei ser pegador pra convencer os ateus Já dei adeus a bebida, dando exemplo aos filhos meus E ainda falta muita coisa pra chegar aos pés de Deus Eu por esses tempos meus de crise e de devaneio Já passei tanta tortura, já passei tanto aperreio Que nem Deus teve coragem de botar a mão no meio Eu já passei tempo feio na época de adolescente Na roça eu já trabalhei, no campo eu fui residente Mas se eu pudesse ganhava meu passado de presente Eu mesmo sei que sou gente do mesmo mundo que eu vi Já falei mal das pessoas, já falaram mal de mim Não sei por que, mas a gente infelizmente é assim Eu já fui cantando assim pro sudeste do país Se fiz muitas presepadas, mas agora estou feliz Porque ninguém é culpado das presepadas que eu fiz Trago tanta cicatriz e tanta ânsia sofrida Eu sou uma pedra adulta que as marretas da vida Pouco a pouco vão batendo e um dia fica polida Sempre de cabeça erguida eu vou meus poemas compondo Perguntas a meu respeito nem façam que eu não respondo E por trás das carnes do peito Deus sabe a dor que eu escondo Eu por esse mundo rompo desde que aqui cheguei O povo viu pelos palcos tantas vezes que eu cantei Mas ninguém viu por detrás, milhões de vezes chorei Por muitas mágoas passei e fugir de tudo que é ruim Vou correndo atrás da vida, quem quer vencer faz assim Pra ver se a morte desiste de correr atrás de mim Eu já fiz tantos festinhos e deixei pessoas contentes E atrás do palco chorei de saudade e dor de dentes Que os bastidores da vida são dos palcos diferentes Mais aplausos, mais aplausos para o José do Menezes e Porto Moura